Vem aí a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e começa já nesse final de semana com o projeto Portas Abertas do Observatório do Pico dos Dias. Para falar sobre este assunto está aqui o professor Ronaldo Abrantes e a pesquisadora Maria Angela Abrantes, ambos coordenadores desse projeto muito legal que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sou Ronaldo, é um grande prazer recebê-lo aqui. Maria Angela. O prazer é meu. Bom, vamos começar, meu amigo Ronaldo, falando sobre o tema da Semana de Ciência e Tecnologia. Qual é o tema desse ano? É mudanças climáticas e desastres naturais e prevenção a riscos. Agora, vamos esclarecer uma coisa para as pessoas, porque às vezes se fica pensando que a Semana Nacional de Ciência é atribuição de uma entidade ou de uma instituição de ensino superior. Como é que é essa organização? De onde vem o projeto? O projeto é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é uma atividade, um programa a nível nacional. E aí, em que cada cidade, cada comunidade se organiza. E aqui em Itajubá, a gente teve esse espírito coletivo, de fazer realmente uma construção coletiva, integrar as várias instituições. Isso tem realmente dado fruto exatamente em função dessa sinergia. Então, a gente viu o ano passado e o sucesso que foi, como que a gente conseguiu o objetivo de atrair a comunidade, porque um dos objetivos principais é a popularização da ciência e tecnologia. Então, de maneira coletiva, a gente tem atingido esse objetivo de construir um ambiente, uma infraestrutura legal, convidar a comunidade, ter atividades bastante atrativas para que a comunidade venha participar junto com a gente. E, com isso, cada instituição dá a sua colaboração para que a gente realmente valorize a ciência e tecnologia na nossa comunidade. Ou seja, Maria Anja, a Semana Nacional de CIT acontece em todo o Brasil. Correto. Todo o Brasil, todas as instituições de ensino superior, pesquisa, planetários, escolas, prefeituras, todo mundo em volta dessa semana está fazendo alguma atividade para todo o público e gratuitamente. Agora, acontece em todo o país na mesma época? É uma determinação do NECA? Vocês têm que fazer entre os dias tais e tais? Ou isso é liberado para cada estado, para cada cidade? Existe uma certa maleabilidade. A semana em si é de 17 a 23 de outubro de 2011. Mas as instituições são livres para fazer algumas atividades em outros dias ou continuar adiante. Então, todo mundo centraliza suas atividades nessa semana, mas não é proibido fazer coisas em outros dias. Sejubá, por exemplo, começa... Começamos neste sábado. Pois é, exatamente. Começa neste sábado agora com o Portas Abertas, o tradicional Portas Abertas do Observatório do Pico dos Dias. E aí, vai ser neste sábadão? Sim, dia 1º de outubro, sábado, nós vamos abrir nossos portões lá no Observatório do Pico dos Dias, perto de Brasópolis, às 14 horas. Vamos fechar os portões às 20 horas. Aí, ninguém mais entra. Mas quem passou pelo portão pode ficar conosco até as 22 horas. É bom observar. Quem passou pelo portão não é pulou o portão. Sem dúvida. Passou. As portas estão abertas. Passou. Fechou. Sim, não. Nós vamos estar com a polícia militar ajudando nessa hora. Isso que é uma das preocupações que eu queria passar para você, Marisa. Segurança total. Sim, nós contamos com segurança particular aumentada, os nossos próprios servidores e colaboradores e nós contamos naturalmente com a ajuda da polícia militar. Agora, só para passar algumas recomendações, que é sempre bom, porque o Portas Abertas, ele sempre atrai multidões para lá, né? Felizmente. Felizmente. Mais até do que, às vezes, comporta o observatório. Sim. Quais são as recomendações que você passa em relação a agasalho, alimentação, pessoas idosas? Bom, tem uma série de coisas que eu gostaria de esclarecer. O mais dolorido de todos é o de sempre. Que se chover, o evento vai ser suspenso momentaneamente até que a chuva passe. E a gente recomenda que as pessoas que já estão conosco lá em cima, não deixem a montanha, não vão se arriscar na estrada, esperem a chuva passar e a gente continua o evento normalmente. Somente se em caso de chuva, tempestade muito violenta, a gente cancelaria o evento. Normalmente, temos tido sorte. E é por isso mesmo que a gente faz esse evento longe da semana de CIT para justamente evitar a estação de chuvas na nossa região. Então, se tiver nublado, nem de tarde, nem de noite, a gente não vai poder mostrar nada com os telescópios. A paisagem é linda, nós vamos ter várias atividades como vídeos, vai conversar com os astrônomos, os técnicos. Tem uma série de coisas para as pessoas poderem aproveitar e principalmente ter contato com os pesquisadores ao vivo e indireto. A questão é a seguinte, nós estamos a 1.860 metros de altitude. Então, nada de correr, nada de querer fazer brincadeiras muito rápidas, porque a pessoa pode ficar sem ar. Não é por causa da altitude, isso é normal, acontece em qualquer lugar. Nós pedimos também que as pessoas respeitem a nossa fauna e a nossa flora, porque o campus do observatório, do Pico dos Dias, é uma reserva. Então, a gente pede para não levar flores, não retirar nenhum bichinho, não fazer nada. E da mesma forma, a gente conta com a compreensão de todo mundo de não tocar em nada, em nenhum equipamento, em nenhum cabo elétrico, nada. Deixem tudo para o nosso pessoal operar. Todo mundo vai ter acesso aos telescópios, não vai ter problema, então a gente pede um pouco de cautela. Quem levar crianças, a gente pede também que cuidar do redobrado, porque afinal de contas nós vamos estar no meio do mato. É uma reserva natural, né? É uma reserva. Então, a gente pede que ninguém saia das passarelas, onde está cimentado, não se aventure por escadarias e principalmente nada de tirar fotografias pulando a nossa cerca ali perto do precipício, porque a gente vai chamar de volta, a gente está sempre de olho para que isso não aconteça. Se alguém quiser fretar ônibus, perfeito, pode ir. Só telefonem para a gente antes, avisando para a gente poder ajudar, manobrar e saber a que horas a gente deve liberar o passo da nossa estrada para passar o ônibus, poder levar as pessoas. Nós não nos responsabilizamos por nada que seja deixado dentro dos veículos, embora a gente conte com essa segurança, a gente não pode assumir essa responsabilidade. Obedeçam todas as sinalizações, todas as recomendações. Quem levar a criança pequena, nós temos um espaço reservado, fechado, para elas ficarem lá colorindo, desenhando, vendo vídeos. Quer dizer, elas também vão poder ter o que fazer. E o que mais que eu posso te dizer? Bom, e obviamente não jogar lixo pela estrada, que esse é um problema. Não se preocupem com alimentação, porque nós fizemos uma parceria com os escoteiros de Itajubá e eles vão estar comercializando bebidas não alcoólicas e alimentos. Eu lembro sempre que no observatório impera a leite seca. Não se permite levar nem beber bebida alcoólica. Não adianta levar. Não adianta levar, que nós vamos gentilmente pedir que a pessoa guarde. E não fumar em nenhum dos nossos prédios, porque o fumo prejudica o equipamento. A lei das pessoas, né? Principalmente, né? Voltando ao corpo principal, Ronaldo, existe dois momentos, vamos chamar de duas fases da semana CET. Uma que começa agora e existe uma que se chama integrada, né? Que a integrada começa, que não começa dia 17, ela começa depois do novo. Dia 19, né? Na quarta-feira. Então, é 19, 20 e 21. Estarão sendo realizadas várias atividades. Existe uma agenda de algumas atividades que são pontualmente ali distribuídas, mas existem algumas atividades que são permanentes. Que nesses três dias, das 14 às 22 horas, as várias instituições, né? Que são as expositores, estão lá permanentemente apresentando lá uma determinada atividade. E tem as atividades que a gente vai estar informando dentro de uma grade distribuída nesses horários, que aí envolve palestras, teatro, várias atividades aí. E um dos eventos principais que vai acontecer na semana CET é a própria FEMF, né? A Feira de Empreendedorismo da Fasesme. A Feira de Empreendedorismo, que está aí na sua nona edição, aliás, começou antes mesmo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O ano passado, a gente foi convidado para fazer essa integração, né? E aí a gente pegou a feira com toda a sua característica e levou para dentro da Semana Nacional dessa atividade integrada. Até porque a gente entende que o empreendedorismo é fundamental, essencial aí para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Por isso, a Feira de Empreendedorismo aí. Agora, aonde vai acontecer essa parte integrada da... Esse ano vai ser no Parque de Exposições. O ano passado a gente fez lá no Sambódromo, né? A gente busca sempre uma área assim que seja com o objetivo da popularização, né? A gente precisa facilitar o acesso. Então, a gente considerou que o Parque de Exposições tem uma infraestrutura já que vai facilitar bastante. Então, beleza. Então, o ano passado, você já está convidado para voltar aqui pouco antes da parte integrada da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? De maneira mais detalhada na grava. Para a gente detalhar essas atividades que já vão estar consolidadas, né? Porque algumas estão sendo planejadas ainda, né? Tem Polícia Militar para participar. Mas é importante a comunidade já ter o conhecimento da data, do local e ficar aí nessa expectativa de participar. Já tem algum site onde existe uma programação que as pessoas possam ver ou a programação ainda está sendo montada? Não, a gente está aí essa semana já colocando em vários veículos de comunicação, né? Para a comunidade realmente ter o conhecimento. Tá. Então, um site específico ainda não tem. Ok. Então, tá aí. Bom, sucesso, né? Boa sorte de novo semana, Mariângela. Aqui. E, perdão, nós voltamos mais para próximo, né? Já com a programação estabelecida para a gente poder fazer uma divulgação legal aqui. Com certeza, né? Isso a gente já pode afirmar que a infraestrutura do evento com certeza será a maior, melhor infraestrutura e até hoje realizada em um evento educacional aqui na região. Beleza. Então, sucesso, né? Obrigada. Sucesso para todos. Boa sorte. Acho que é até importante colocar, né? Além da importante participação de cada uma dessas instituições, né? Que faz parte dessa construção coletiva. Algumas parcerias importantes. Gostaria de citar aqui o SEBRAE, né? Que, mais uma vez, está ajudando bastante. E a FAPEMI também. Beleza. Entre outros. Mariana. Eu vou aproveitar o espaço também para falar mais duas coisinhas sobre o Portas Abertas no Observatório do Pico dos Dias, que você tocou no assunto de que realmente nós temos tido a felicidade de receber muita gente, mas também a gente está começando a não poder dar a devida atenção para todo mundo. Então, em 2012, nós vamos tentativamente fazer com que o acesso dos visitantes seja feito através da retirada de convites grátis, gratuitos, previamente. Para a gente poder tentar atender melhor, dar melhor atenção e, principalmente, reduzir as filas que se formam em cada telescópio à noite para poder observar. E última coisa, quem for lá, estiver conosco esse fim de semana, por favor, leve agasalho, porque se fizer frio, vai fazer frio. E costuma fazer frio. Lá, é, com certeza. 1.860 metros não é brincadeira, não. Mariana, então, mais uma vez, obrigado. Obrigada pela oportunidade. Pode o quê? Eu conversei aqui com a pesquisadora Mariângela Banz, do LNA, e o professor Ronaldo Abranches, que ambos, professor de ciências de administração da FACESB, ambos coordenadores do projeto Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que já começa esse final de semana com portas abertas do Observatório do Pico dos Dias. Entre outros, né? Entre outros eventos. Porque são vários organizadores agora. Nós somos vários organizadores. É uma comissão. E está o Jubá em Foco em C.A. agora. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça. Faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.